Olha aí pessoal, vou passar aqui rapidinho em relação a final da Libertadores, qual que vai ser o horário, Fluminense e Boca Juniors e também onde assistir, quais os canais aí que estarão transmitindo esta partida. Só antes de mais nada, já deixa aquele like também se quiser colocar aí abaixo o seu palpite, qual que é o placar exato e se você vai torcer para o Fluminense ou para o Boca Juniors, deixa aí abaixo nos comentários. O horário, a partida é marcado aí para o próximo sábado, dia 4, no Maracanã, às 17 horas. 17 horas, a partida inicia, teremos transmissão aí de 4 opções, aplicativo de streaming, Star Mais, TV fechada, Comembol, TV Comembol, também TV fechada, ESPN e na Rede Globo, TV aberta. São as 4 opções aí para estar acompanhando, então, Fluminense e Boca Juniors no dia 4, sábado, às 17 horas, no Maracanã. Então é isso, valeu, um grande abraço, até a próxima.